Música 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 E todos os patronatos, puto, me chupa de los huevos Eu te sigo a toda parte de cano, eu te vengo a alentar Vamos campeão, vamos ganhar Vem, eu vou ganhar, eu vou ganhar Vamos campeão, vamos campeão, vamos campeão Lixo de land�ileza, vamos campeão, eu te sigo a toda parte de cano, eu vou ganhar Vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganar Música A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL